Taís Lazeri é jornalista, documentarista, roteirista e diretora. Dirigiu o documentário O Amanhã é Hoje, lançado na COP24. Cobre direitos humanos e meio ambiente há mais de uma década. Já ganhou 12 prêmios de jornalismo. Em 2020, fundou a Fala, Histórias para Não Esquecer, produtora de conteúdo e de filmes. Taís Lazeri é nossa convidada para o Colóquio Audiovisual e Questões Socioambientais.